O amistoso foi no campo Rita Queiroz, neste domingo. O confronto foi entre as meninas da seleção de atletas caxienses, SEAC, e as meninas do Grêmio de Parnarama. Ambos os treinadores destacaram os desafios de treinar os times nesse período da pandemia. Estamos com apenas 15 atletas por treino, trabalhando em campos diferentes, reduzidos, trabalhando mais a parte física e técnica. Não estamos fazendo coletivo, hoje é o primeiro coletivo que elas vão ter, que é o amistoso. A atleta que apresenta algum sintoma de febre, dor no corpo, algum sintoma que possa, porventura, ser o Covid, a gente já leva até no posto e já providencia o exame, para que não possa passar para as demais. A gente está passando por essas dificuldades de pandemia, mas na medida do possível a gente tenta se adequar. Estamos nessa preparação aqui para o Naramense, com fé em Deus, essa pandemia vai acabar logo. A gente já está nesse período de preparação, né? Para a gente usar amistosos, aproveitando aqui o convite da professora aqui para a gente. A seleção de atletas caxienses, que agora está se transformando em associação esportiva SEAC, está na expectativa de dois campeonatos piauienses. Mas, enquanto isso, os treinamentos vão acontecendo. E as competições que a gente está pretendendo participar, o calendário a gente está esperando sair agora, no final de março ainda, que é o campeonato piauiense, tanto sub-17 como adulto. Mas a gente ainda não sabe quando vai ser essa competição, porque nós estamos nesse momento difícil de pandemia ainda. O momento é só de preparação, voltamos agora, tem pouco tempo, e é se preparar, se preparar para a gente fazer uma boa competição. A equipe do Grêmio também está de olho na competição local, o campeonato Parnaramense. A gente já está em preparação para o Parnaramense. Porque a nossa cidade, o futebol feminino ainda está engateando, está engateando, a gente tem lá seis equipes. A gente deu uma parada, mas a gente está retornando também novamente, com todos os... a gente está se prevenindo o máximo possível, que a gente não pode parar total, né? Porque se perder o foco, a gente já tem que ter... começar tudo do zero. No final, embora tenha sido apenas um amistoso, a seleção caxiense venceu o Grêmio por 8 a 0, com destaque para as atacantes Letícia, Winnie e Aline, além da volante Rosana. Da direi... Da direi... Obrigado.